Uma jovem de apenas 28 anos teve a vida completamente mudada depois de ser atropelada por um carro em alta velocidade na BR-470 de Navegantes. Há sete meses ela vive numa cama, precisa de ajuda para voltar a cuidar das três filhas pequenas. O Pedro Mariano esteve lá e vai nos contar essa história. As mãos se movimentam de forma limitada e os pés estão atrofiando pela falta de articulação. Alimento mesmo só por meio de sonda e a respiração é feita pela traqueostomia. Assim tem sido a nova rotina da Andressa Borges de 28 anos. Bem diferente da jovem que aparece nestas imagens demonstrando apego à família e a paixão pelo time do Flamengo. Bom dia, vovô. Segundo informações da família, era por volta das sete da noite, quando Andressa estava trafegando de bicicleta neste trecho da marginal da BR-470. Ela tinha saído do bairro São Paulo e tinha como destino o bairro Nossa Senhora das Graças. Mas quando chegou nesta parte da rodovia, ela se viu obrigada a fazer uma conversão para acessar a BR-470 e continuar o destino. Mas aqui, ela foi acertada em cheio por um veículo. O trecho da rodovia requer atenção redobrada e é alvo de reclamação da comunidade. Pela falta de sinalização adequada, alguns motoristas trafegam na contramão e veículos ficam estacionados às margens da pista, como nestes flagrantes registrados pela nossa equipe. Desde o dia 10 de novembro do ano passado, os dias da família Borges se voltaram aos cuidados da jovem que está acamada. Ela está agora com uma paralisia cerebral, então por isso que ela não consegue falar, não consegue... A parte motora dela foi bem atingida. Toda hora, todo dia, mesma coisa, né? Tem que trocar, tem que dar banho. O banho não dá para ir no banheiro, tem que ser em cima da cama. E para reverter esta situação, a Andressa faz tratamento particular, porque de acordo com a família, pelo SUS, o sistema é demorado. E a espera burocrática pode comprometer ainda mais o quadro clínico. Pelo menos uma vez por semana, a jovem recebe acompanhamento de fisioterapeutas, que trabalham a parte motora e respiratória, e também da fonoaudióloga. Os custos são elevados, cerca de R$ 1.500,00 por mês, só para os profissionais. Mas a paciente ainda precisa de remédios, que não são baratos, e fazer consultas com neurologistas. Desde que ela veio do hospital, ela teve algumas evoluções, sim, graças a Deus. Ela teve, a gente fica bem feliz por conta disso, né? Porque quando ela veio, ela não mexia nada, ela não levantava a cabeça, nada. E com os tratamentos que a gente está fazendo, a gente faz toda semana. É fonoaudióloga, a gente faz também fisioterapia motora e fisioterapia respiratória, principalmente por conta da tráqueo, né? Para tentar tirar a tráqueo logo dela. Então a gente faz esse tratamento toda semana. E isso tudo particular, tudo custo financeiro que a gente tem com ela, tudo no particular, esses tratamentos. Para conseguir arcar com os valores mensais, a família acaba dividindo a mesma casa. Tem feito sorteios, vaquinhas e fabricação de pães caseiros para vender. Além disso, os parentes estão tentando conseguir na justiça o seguro DPVAT e a idenização do motorista que causou o acidente, porque até o momento ele não foi responsabilizado oficialmente. Mesmo nesta situação, a irmã, o pai, a mãe e as três filhas pequenas que têm entre 2 e 9 anos seguem na esperança de dias melhores. Ah, mas elas pedem muito que ela vai voltar a andar, que ela vai voltar a cuidar delas e coisas, né? Que tem uma que está lá, que tem duas aqui, uma que está com os outros avôs. Então elas pedem muito para que a mãe saia dali, a gente pede muito para ajudar, que Deus proteja ela ali, que saia aqui, para cuidar elas, para dar o futuro para elas também, né? Que elas tudo dependem da mãe também, né? Que ela volte, que ela volte a falar, que ela volte a cuidar das filhas delas, que a gente precisa muito dela. Ah, eu espero que ela vai levantar dali, sim. Ela vai levantar, tenho certeza que ela vai levantar dali. Ah, isso não pode perder a esperança nem a fé, né, dona Aníbal? Não, nem a esperança nem a fé. Como o dinheiro faz falta, em muitos casos, a família conseguir realmente arcar com tratamento especializado, diário, hoje cumpre com uma missão, cuidar da Andressa. Fazem o máximo que podem para que ela se reabilite dentro das suas capacidades financeiras e também física, local. A Andressa precisa de muita ajuda. Essas readequações para retornar à vida ou melhorar a sua atual condição, gente, ela fica sob total dependência da família, porque aquela questão da universalização do SUS, ela é muito bonita só na teoria. Porque na prática, quando se gasta muito de um lado, infelizmente os privilégios que são relacionados apenas a alguns, e aqui eu não falo sobre questão ideológica, estou longe disso, A verdade é que tem muito dinheiro nesse país que poderia ser direcionado para pessoas como Andressa, por exemplo, em que a família é financeiramente insuficiente, impotente para dar conta de um tratamento digno para ela e ainda assim o faz com muito amor, carinho, compaixão e uma responsabilidade que ficou novamente para a mãe, para a irmã e para o pai. Se você puder e quiser ajudar a família da Andressa, pode entrar em contato pelo 47, está aqui na tela do BG, 996825640 e faça a sua parte. E outra questão, amorosidade, a demora da processualística do Judiciário Brasileiro que se estende. Parece que demora só para algumas decisões, para outras são até rápidos demais. Vem comigo, hein?